Esse show, especificamente, o show instrumental, ele chama Eletroacústico. É um show que eu tenho feito pelo Brasil e no exterior. É um show onde eu mostro toda a minha trajetória musical, né? As minhas influências desde os 14 anos até agora, com 40 anos de carreira. Pepeu Gomes é o homem das mil e uma guitarras. Eletroacústico Eletroacústico Tenho dez irmãos, todos músicos. O estímulo maior que eu tive foi a minha mãe, assisti os concertos da minha mãe. Aprendi a tocar aos nove anos de idade num pedaço de pau amarrado com um cabo de aço, que eu usava para ir brigar na rua. Um dia eu descobri que se eu amarrasse ele com dois pregos, ele... E eu ficava o dia inteiro com aquilo bem bem tocando de tarde. Eletroacústico Eletroacústico Quando eu comecei a tocar, o rádio era muito valorizado no Brasil, tá? Então, a gente ligava o rádio em casa, tocava Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Pixinguinha, Ari Barroso, João Gilberto. Então, a primeira informação que eu tive de música foram esses monstros sagrados, né? Eletroacústico Eletroacústico Os Novos Baianos Os Novos Baianos foi a minha escola, onde eu cresci aprendendo junto com Moraes, com Paulinho, com Galvão, com Baby, com Jorginho, com Didi. Com Bola, com Bachinho, com Gato Félix, todos nós passamos dez anos vivendo em comunidade, aonde a música que tocava no alto-falante do sítio, era só música brasileira. Eletroacústico 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 Tchau, tchau. Eu falo muito para o americano isso, porque eles acham que o jazz é a melhor maneira que tem de se improvisar. Eles estão redondamente enganados, porque o chorinho tem a mesma ou a maior capacidade de improvisação do que o próprio jazz. Isso são palavras de músicos que eu toquei durante esses anos todos, que quando a gente pega o bandolinho, ou a guitarra baiana, ou o cavaquinho elétrico para tocar, a facilidade de improvisação que a gente tem, que é muito grande. Música 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 Música